Oi, gente. E é mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo. Eu adoro reagir. E vai ser comidas de rua. Não, não. Vou ver o título aqui. As comidas de rua. As comidas de rua. As comidas de rua mais nojentas da Índia. Parte 2. Mais nojento ainda. Mais nojento ainda. O canal fala de tudo. Bora reagir. Prepara o estômago. Bora reagir. Bora reagir. Na parte 1 vimos o quão a Índia é um país ótimo para se visitar. Mas só por vídeo. O lugar consegue ser mais sujo que pau de galinheiro. Incluindo a forma de como a comida é feita por lá. É de uma falta de higiene tão assustadora que é comer isso e sair correndo para o IML. Ou para o banheiro. E o pior que meu enviado morreu dessa comida imunda na parte 1. E agora sem ele eu morro. Não. Eu estou vivo aqui. Batei de miocas, gente. Pelo amor de Deus. Fingira que é, meu Deus do céu. É. Mas você não tinha ido para o saco? Que nada. Eu só desmaiei de dor de barriga. Acordei todo borrado, mas vivo. Ufa, ainda bem. Graças a Deus. Mas você já está bom? Eu estou bom. Está pronto para provar outras receitinhas indianas? Sim, acho que já criei anticorpos suficientes. Então bora lá. A Índia já estava com saudades desse maravilhoso lugar. Dessas ruas limpas, dessas pessoas bonitas, dessas pessoas normais e, claro, da comida. Comida essa que esse povo faz seguindo todos os padrões de higiene e limpeza. Como essa feita no chão de uma rodoviária, por esse indiano. Um homem tão sujo que nem o Cascão quis ser seu amigo. E por ficar tanto tempo sem banho, criou esse ingrediente único e natural de creme de prepúcio. E num penico hospitalar, ele coloca todos os misteriosos ingredientes, tudo com as mãos mesmo. E com o dedo que ele usou para coçar o seu aro, ele pega esse pó marrom cocô e joga na comida. Ah, claro, não podemos esquecer do extrato de esgoto. Isso tudo obedecendo todos os padrões de higiene local. O que já não é muito. Mas o que eu queria realmente te mostrar é que é nessas ruelas limpas e de gente simpática fora das ruas principais que você encontra as melhores comidas da Índia. Opa, cocô de cavalo! Que lugar imundo! E foi nesse lugar limpo que encontrei esse amontoado de pessoas fazendo fila para comer a comida deste homem. O indiano Tim. As pessoas aqui quase que saem no tapa para comer essa famosa receita do Tim. Nossa, quanta gente! Pra essa caixa de gordura, gente! Que mojo, gente! Meu Deus do céu! Sim, Tim Habeia é conhecido por ser extremamente higiênico e trabalhar num lugar de luxo extremamente limpo. Meu Deus do céu! Ai, meu estômago está embrulhando já. Olha esse chão! Parece um espelho! Realmente. Mas o que é que ele serve? Ensopado de merda. Todo dia, Tim Habeia chega cedinho para trabalhar. Às três da tarde. E começa o dia rezando para todos aqueles que vão comer a sua comida. E de dentro de um cativeiro, Tim e seus capangas fazem esse fast food. A comida entra e sai em segundos. E como isso aí é feito? Primeiro se traz o pinico comunitário usado pelos clientes da loja. O bom que nem precisa esquentar, pois já vem morno. E absolutamente nada é desperdiçado. Depois de despejada a diarreia dos clientes, é jogado uma lapada de café. Aproveita o que caiu, reaproveita e vai fazer de tarde. Pin de vegetaralho. E numa cumbuca feita na hora de folha de bananeira usada para limpar a bunda na roça, se bota o ensopado fecal junto com ortiga, batata palha e pão de queijo sem queijo. E já tá pronto. E todo mundo gosta. Até o Honda indiano vem aqui se deliciar com a iguaria do Tim. E pede logo a dose quíntupla que é servido no coletor menstrual da Thais Carla. Um verdadeiro... Sucesso que todos amam. Mas e você? Achou gostoso? Uma verdadeira bosta. Mas se você não gostar do pão de queijo no ensopado de fezes, temos uma alternativa que fica na mesma rua. O pão de queijo mergulhado ao mijo do Shrek. Meu Deus, saiu do buraco de trás pro buraco da frente. Receitinha a essa criada pelo indiano Jalan Bichota. Parece o resto da... Como você acabou de vomitar aquela comida, Aquele bile que você vomita, aquele nosso verde é o... Né? Se já vomita o negócio, já vem... Ingrediente. O bile. Que também é um sucesso por aqui. Imagino. Mas me diz aí como se faz esse pântaro de ensopado. É bem fácil. Em uma bacia de lavar roupa se começa colocando água de chuva, gesso esfarelado, raspas de parede de hospício. Após isso, se põe uma jarrinha de água de aquário de sapo. E então, somente um pouquinho de leitinho de tomanduá bandeira macho. E aqui vem o ingrediente principal. Mijo natado, hein? Mijo fresco de Shrek. E uma pitada de piolho de careca. Agora é só colocar uma pedra de gelo da Era do Gelo e mexer com as mãos. Opa! Com a colher! Ela só tinha caído, hehe. No panelão do lado, bota a diarreia do burro. Agora num capacete da Primeira Guerra, se põe cebolas colhidas das hortas de Chernobyl e raspinhas de sujeira que tava ali embaixo do pé. E tá prontinho. Agora é só furar o pão de queijo com o dedo que se tira a meleca rechear o interior com essa gororoba e dar pro seu pior inimigo. E tem a versão mais completa. Com uma folha que se acha no chão, se coloca os pão de queijo mergulhado na diarreia do burro. Recheie com polenguinho de pinto sujo, mijo do ogro verde, leite de minotauro e encerra com mais um pouco da diarreia. E já tá pronto pra servir para quem você quer matar. Isso aqui, querido. Tá precisando de mais quem querem, né? Olha sua pele, gente. Toda furada. Ave Maria, Mãe de Deus. Aqui eles não acreditam nisso. Não acreditam no quê? Ave Maria e essas coisas. Ah sim, mas em compensação acreditam numa cacetada de outros deuses. Ah, isso é verdade. São tão religiosos que até os elefantes se ajoelham para rezar. Qualquer bagulho diferente eles já caem de joelhos rezando achando que é obra de algum ser divino. Como esse menino que nasceu com um rabo pentelhudo nas costas. E todos acham que ele é a reencarnação do deus macaco. É um macaco! E que ele tem poderes divinos. Macaco! Ou esse indiano cearense. Oxi! As pessoas Gente, esse pessoal tem muita eficiência, né? Passam por ele rezando como se ele fosse alguma divindade. Então a regra é clara. Nasça deformado e vá para a Índia que você vira celebridade. Pois é. Os indianos usam a ignorância dos crentes para ganhar dinheiro. Edir Macedo iria ficar trilionário aqui. É bem por aí. Mas falando nisso, tem uma receita De comida aqui na Índia, que é considerada milagrosa por quem come. Receita milagrosa? Essa é a famosa receita destranca tripa. Ótima para quem tem intestino preso, pois isso aqui solta até a alma. Ela promete acabar com todos os seus problemas. Até porque não tem como ter problemas depois de morto. Meu Deus, não dá nem para entender o que é isso. Sim, é uma comida para quem já conheceu de tudo. E agora quer conhecer Jesus. Agora entendi por que chamam ela de milagrosa. A receitinha começa macetando o alho que foi usado para matar o Conde Drácula. Note a posição que o sujeito está sentado. Ótima. Já na posição... Tá marcando, meu querido. ...certa de soltar a qualquer momento o ingrediente secreto. Enquanto isso, na panela do Dom Pedro I, se coloca óleo Motul 5W40. Enquanto isso, são lavadas as cumbucas em barro, em água usadas de chuca. E tem que ter certeza que está bem lavado, já que aqui o que se preza é a higiene e a limpeza. Claro, claro. Quem me garantiu foi o Tim Maia indiano. Jalão, teta preta, dono do lugar. Ele me disse que aqui todos prezam a limpeza e que os funcionários trabalham uniformizados. Tô só vendo. Agora numa banheira de anão se põe carne de gato preto. Uma lapada de areia do deserto, menstruação em pó de Renata Virgem, pus de furúnculo de sovaco de velho. Se não achar, é só ir num asilo que lá tem bastante. Molho de chulé, terra seca do rio Nilo. E as cinzas, do Michael Jackson. Agora pra uma melhor higiene, se usa luvas de limpar esgoto para misturar a gororoba. Essa narração é foda, cara. É muito boa. Quando tiver tudo muito bem misturado, tire as luvas. E jogue por cima o alho batido anteriormente, já com o ingrediente secreto. Agora, traga os vasos de macumba que já secaram. E jogue folhas da Jamaica colhido por duendes verdes pernambucanos. Alpiste de calopsita, bosta de gabiru, lascas de tijolo do barraco do Valdir, pimenta rompe-pregas e, finalmente, mijo de chupa-cabra diabética. Peraí que eu não anotei. Agora é só trazer aquela mistura de aspecto duvidoso e colocar nas cumbucas usando talheres. E depois de ferver por sete dias e sete noites, é só servir. Hum, que delícia. Chega a se desfazer nos dedos. Mas qual é o sabor desse troço aí? Sabor comeu, morreu. Faz sentido. Realmente se experimenta de tudo aí nesse país. Aqui pra onde você olha, sempre tem alguma coisa diferente pra se olhar. Olha o pranchando a Jack aí. Mas vem cá, fala. Você só mostrou comida bizarra que parece lavagem de porco. Não é culpa minha. Não tem nenhuma comida normal. Algo que a gente conheça. Algo mais brasileiro. Hum, pior que tem. Aqui na Índia também se faz rapadura. Sério? Finalmente. Só que a fábrica de rapadura fica um pouquinho longe. Então vou ter que pegar um trem. Entendi. E a Índia é famosa por ter um excelente sistema de transporte. Onde é tudo muito bem cuidado, seguro e organizado. Claro, com certeza. Ué, por que que a tela ficou toda escura? Caraca! Meu Deus é o trem vindo do inferno. Ah, que nada. O trem só tá um tiquinho cheio. E isso aí é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Parece o trem do ramal de Japeri. Quando o trem chegou na estação, fiquei maravilhado com a organização e a educação dos indianos. Depois Brasília reclama dos trens lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Olha só o da Índia, gente. Olha só o da Índia. Mas consegui entrar tranquilamente. E assim seguir viagem confortavelmente. Olha só quanta gente simpática. E as portas vão sempre abertas, para garantir a ventilação e o frescor da viagem. É segurança em primeiro lugar. É segurança em primeiro lugar, né? Claro. E também é ótimo para se apreciar a incrível vista dessa beleza que é a Índia. E para quem estava curioso de saber como é o banheiro do trem indiano, ele é assim. É só se agaixar e relaxar que o tolete cai direto nos trilhos. Realmente é muito prático. O que é prático mesmo é o trem que para no meio do caminho para que os passageiros saltem mais perto de suas casas. Assim as pessoas não precisam saltar lá longe na estação e ter que ir andando para casa correndo risco de ser assaltado pela rua. O povo indiano é muito inteligente e preza muito pela segurança. Nossa, olha que perigo, gente. Meu Deus do céu. Mas finalmente cheguei na fábrica de rapadura. Isso é uma fábrica. Sim. E esses são os funcionários. Mas que nojeira é essa? Esse é o jeitinho indiano de fazer rapadura. Olha o pé, cara. Preto. Indiano. Ai, meu Deus do céu. E como você pode observar que tudo aqui é feito com completa higiene e fiscalização. Olha que prensa limpinha. Parece até que é lavada todo dia. Pega o cancro duro só de olhar isso. E o processo de fabricação é bem interessante. Primeiro os indianos catam cana de açúcar de um terreno baldio de desova de corpos do Comando Vermelho. Depois eles moem a cana nessa prensa limpa da época da escrava Isaura. Enquanto a cana é moída, eles pegam uma piscina de criança da época da vovó Jerusca para usarem como panela. Perceba aqui que eles usam o cano da água da descarga dos vizinhos para ungir o panelão. Para dar aquele gostinho, hum, especial. Que água é essa? E com um balde de tinta, eles adicionam leite de jeba. E novamente quero ressaltar o nível de limpeza e higiene que eles trabalham. Eles têm até o cuidado de tirar o excesso de bosta que saiu do cano de descarga. É realmente impressionante. Enquanto isso, um dos doceiros que mais se parece com um mendigo fica alimentando as chamas do inferno, tacando lixo por debaixo do panelão. Hum, que cheiro gostoso de diabetes. E para acharem o ponto do doce, eles usam esse pratinho... Não é água não, eles gostam da cana, né? O bagulho, o líquido da cana, né? ...onde o cachorro bebe água. Até que o caldo fica com essa cor e consistência de diarreia de um elefante doente. E na hora de informar o doce, é de extrema importância que os pés estejam bem limpinhos. É o açúcar do cana de açúcar que virou um gosto, né? Deixa eu evaporar a água, né? Virou esse doce aí. Vejam o pé desse homem, todo branquinho de limpo. Então é colocado os doces no chão sujo e está pronto a nossa rapadura indiana sabor diabetes tipo 2. Minha artéria é em top só de olhar. E acabou o dia aqui na Índia. Que dia mais agradável. Mas não são nem 5 da tarde. É que a luz do sol se apaga mais cedo devido a poluição. E parece que a noite as ruas da Índia ficam bem mais tranquilas do que durante o dia naquela surubada de gente. Sim, mais tranquilo que pernilongo em quarto de surdo. E também não fica aquele monte de comida nojenta por toda parte. Mas como não? A comida está bem na sua frente. Aonde? Não estou vendo. Está bem ali. Bem pertinho do poste. Espera aí. Como assim? Você não está querendo dizer que... E para finalizar, eu vou te mostrar a sopa de siriri. Ah não, cara. Isso aí já é sacanagem. Sacanagem é o que o cavalo fez com a égua. E siriri é aquele bicho chato pra cacete que fica fornicando na luz em dia de calor. E ele é o ingrediente principal da nossa sopa maneira. Só se for sopa de... Cara, nada escapa, cara. Nada escapa desses indianos. Tudo come, tudo. Caganeira. Depois de ter recolhido os... Acho que depois dos asiáticos, acho que é os indianos. Não sei, gente. Estão tão assim, ó. Acho que os asiáticos ainda ganham por causa da higiene. Os 200 milhões de cupins que caíram em volta de um poste mijado, eles são lavados com água de dengue. Acho que tem muito pouco cupim aí. Também acho. E é por isso que ele está pegando mais dessas crias do diabo pra dar mais consistência pro nosso sopão. Olha só a alegria do cara em ver a comida voando. É tipo presenciar um milagre. Agora sim, tem bastante. Depois de enfiar a mão na bunda, coloque nossas vítimas de cupincídio recém lavados no pinico do Kung Fu Panda. E dali, bote eles numa mesa de necrotério, para que sequem naturalmente no solo. E tem que deixar eles bem espalhadinhos pra secarem uniformemente. Aperitiva, aperitiva. Enquanto as baratinhas secam, é hora de preparar os outros ingredientes. Capim de cavalo, cebola de oferenda, pimenta peida, sangue. Numa antena da Sky, se coloca baba de bode recém-parida e todos os ingredientes anteriores. Uma pitada de areia de gato, soda cáustica para eliminar alguma bactéria. E só um pouquinho de urina de idosa. Daí é só pegar os falecidos siriris, jogar em cima e misturar tudo. E já tá prontinho. Agora é só servir numa chapa de madeira suja e se deliciar com essa iguaria. Hum, veja só que crocância. Prefiro morrer de fome. Mas deixa eu te contar. Conta aí. Você sabia que tem um lugar no mundo que é até bastante comum comer insetos e outros tipos de comidas assim? Ah é? Qual lugar? Lá na China. Aí não. Eu sabia que você ia falar isso. Inclusive essa será a minha próxima parada na saga das comidas exóticas. Eu até já andei fazendo curso para... Olha que parece um pokémon, cara. Eu vi o vídeo desse... Inclusive essa será a minha próxima parada na saga das comidas... É um vídeozinho que eu acho que reagir a mulher com a minha aranha que parece pokémon, cara. Cabuto. Parece cabuto. ...exóticas. Eu até já andei fazendo curso para aprender a falar em chinês. Ah! 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 Então eu... Caraca, contou. Eu já vou indo para lá. Te vejo numa parte 3. Até a próxima. Foooi! Até a próxima. Vai com Deus. Acabou. E assim ainda, um país maravilhoso para se ver de longe. Ótimo para se visitar pelo Street View. E se você dar uma de maluco e for, vá com o seguro funerário um dia. Com certeza. E como sempre, um viva para a Índia. Aê! 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 Legenda Adriana Zanotto